Música Fala galera! O que que me fala é o Fael gente E hoje o meu vídeo é mais do que especial Né Sabrina? Sabe o que que é mais do que especial? Eu levei uma mordida no nariz desse senhorzinho aqui No vídeo passado E tivemos que dar um time Pra recomeçar a gravar o vídeo de novo Então gente, o Sabrina Da onde vem essa porra desse nome? Da onde o Sabrina? Na verdade tem uma prima minha É a Thay E ela queria colocar o nome do cachorro dela Que ela tem um daquela Tchitos Tchitos E ela queria colocar o nome do cachorrinho dela De Sabrina Só que não deu certo Porque as crianças dela quiseram Costelinha E daí colocaram o nome do cachorrinho dela de Costelinha E o Sabrina ficou até então No relento Mas eu achei o Sabrina lá no... Lá na empresa Ele tava abandonado, né? E olha que coisa mais bonitinha Gente, olha aqui ó O Sabrina dentro Que ela não ganha Vinha tentado E ele tava lá vagando por lá E eu peguei Trouxe ele pra casa E eu inventei uma história Pra minha mãe Pra ele poder ficar aqui em casa Alguns dias E a minha mãe acabou acreditando Na minha história Resumindo Desde então ele tá aqui com nós A gente vai fazer uns... Com nós Já vai fazer uns 3 meses Que ele tá morando com a gente E ele cresceu muito Nesse meio tempo Gente Pra caramba E... O Sabrina também é fujão Ele já fugiu duas vezes A primeira vez ele tava num bosque aqui E ficou sumido Um dia eu fiquei desesperado Procurando ele E a segunda vez Deixaram o portão aberto E ele fugiu também E eu procurei um monte Ele um monte, um monte Tanto é que... Era 3 horas da manhã E ele tava chovendo E eu tava preocupado com o pestinha E ele tava onde? Tava onde? Deus sabe aonde Que esse bicho tava E eu de carro Andando aqui No bairro de 1 hora Procurando ele Até que na segunda-feira Ele subiu no sábado Na segunda-feira Eu conversei com a... Com a jornalista aqui Do jornal da cidade Que eu quero agradecer Muito o pessoal do jornal Por ter divulgado no Facebook Que ele estava lá Que ele estava lá Foi graças a isso Que eu achei E esse pentelinho Ele tava num condomínio Aqui perto de casa Mais ou menos Né, Sabrina? E ele também já viajou comigo Ele foi pra praia Né? Levei um anjo pra praia E trouxe um diabinho, gente Ele voltou muito atentado Só agora que ele tá com sono Porque ele é muito sonolento, gente Esse bichinho aqui, ó É sonolento pra caramba Né, Sabrina? Vamos? Vamos fazer uma dança E aí And I Will always All of you Thumb E gente que abre No meu canal E deixa seu joinha Ah, que ta foda! Tchau! Ai, Sabrino! Ai, Sabrino! Ai, Sabrino! Cadê a puta? Ai! Tô machucando! Sai! Foda! Ai! Para, Sabrino! Ai, Sabrino! Tô morrendo de verdade! Sai fora! Sai fora! Que assassino! Sai! 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 Segura a pau!